que teve lotação no pronto-socorro, doutor Álvaro Azul. Teve paciente que chegou a aguardar até por quatro horas por um atendimento. E a Márcia Maria vem comigo agora ao vivo. Marcinha, boa tarde pra você. Me parece que teve até paciente que chegou a desmaiar esperando por atendimento. Também drama na saúde em Franca, Márcia. É isso? Boa tarde. Tio, uma boa tarde pra você e a todos que acompanham o Balanço Geral. Inclusive nós recebemos imagens, então, de uma paciente, Valentim, que não aguenta esperar aí pelo atendimento, ela fica, então, no chão aguardando por algum profissional da saúde. Então, assim que enfermeiros presenciam essa cena, aí sim as enfermeiras vão até lá e acabam, então, socorrendo essa mulher, colocam ela na cadeira e já levam ela para o setor de atendimento. Agora, alguns pacientes relataram, Valentim, que ontem a espera foi muito longa. Muitas pessoas tiveram que ter paciência para conseguir, então, passar por uma consulta médica no pronto-socorro Álvaro Azuz. Nós procuramos, inclusive, a Secretaria de Saúde e, em nota, informou que registrou um pico no atendimento no pronto-socorro nesta segunda-feira. A média de atendimento, Valentim, durante a semana é de 900 pacientes por dia. E ontem foram 1.247 pacientes atendidos. Anota em forma ainda, Valentim, que às segundas-feiras e pós-feriados, especialmente, há registro, então, de maior procura por atendimento. Desta forma, as equipes médica e de enfermagem são redimensionados, então, para o atendimento dessa demanda, Valentim. A Secretaria de Saúde disse também que a unidade trabalha com um sistema de acolhimento, sendo que, após a realização da ficha de atendimento, Valentim, na recepção da unidade, o paciente passa por triagem com a equipe de enfermagem, onde são, então, colhidos os sinais vitais, temperatura, além das queixas apresentadas. O que permite, então, a classificação de risco e o atendimento de acordo com a gravidade do caso. Os casos mais graves sempre têm prioridades, prioridades, mas não é o que nós presenciamos nessas imagens, em que a paciente, ela chega, então, a deitar no chão por não aguentar mais tanta demora. Então, essa é a nota da Secretaria de Saúde, alegando que atendeu um número bem maior do que o normal, 900 pacientes durante a semana, e só na segunda-feira, mais de mil pacientes passaram, então, pela triagem, pelo atendimento do pronto-socorro Álvaro Azuz. Valentim, é com você. Combinado, Márcia Maria, pelas informações, muito obrigado, e as imagens que você acompanha, ainda bem que a equipe ali de socorristas, de enfermeiros, de funcionários, foram ali socorrer, colocaram a mulher, que estava ali desmaiada nessa cadeira de rodas, ela que estava ali bem debilitada, e depois já foi levada para dentro do pronto-socorro. Segunda-feira, nós vimos agora, em Ribeirão Preto, na UPA da 13 de Maio, ontem, nós tínhamos um número muito maior de pessoas, lá na UPA da 13 de Maio, em Ribeirão, esperando para o atendimento, e hoje o número já diminuiu. Já em Franca, a situação já detectada pela Prefeitura é essa, na segunda-feira, principalmente, após um feriado prolongado, o número aumenta ainda mais, e é importante que a Prefeitura tenha, né, essa estratégia de mandar mais médicos, principalmente nesses dias, onde nós já sabemos que a pessoa está em casa, né, geralmente, final de semana prolongado, fala, olha, estou sentindo algum sintoma, não estou bem, mas estou em casa. Então, em casa, a pessoa vai postergando, prorrogando, para ser atendida, né, e aí, depois, ela chega na segunda-feira, já não consegue mais esperar, muitas vezes, tenta ir até o trabalho, não consegue, e aí, vai até o pronto-socorro, onde esse atendimento acaba concentrando ainda mais, né, vamos torcer aí, para que a Prefeitura consiga acompanhar esses casos de perto, e, principalmente, nesse pós-feriado, e, às segundas-feiras, levar mais gente para atender. Muito obrigado, Márcia Maria, pelas informações. A Prefeitura diz que está acompanhando ontem 1.200 atendimentos só no pronto-socorro municipal em Franca, e nós vimos também o reflexo da segunda-feira, na UPA, da 13 de maio. Normal, segundo a Renata Modesto, uma editora-chefe, me informa aqui, ó, são média de 900 atendimentos por dia. Na segunda, batemos o pico de 1.250 atendimentos, pacientes procurando, aí, o pronto-socorro. Realmente, segunda-feira é um dia muito complicado. Tem gente que até polemiza, né, eu até recebi uma imagem no feriado, olha, pronto-socorro, está vazio no feriado, mas eu acredito naquela história, né, né, com questão de má fé. A pessoa está em casa, ela está deitada, ela está com a família, ela está bem. Na segunda, ela tem que trabalhar, ela tenta ir trabalhar, não consegue, aí, procura o atendimento mesmo. É complicado.